Justiça! Justiça! Declaro instalada a sessão do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri foi instituído no Brasil em 1822. São dois séculos em que nós, cidadãos, podemos participar ativamente do sistema de justiça, ou, podemos dizer, fazer justiça. É o Conselho de Sentença, formado por sete jurados, representantes da sociedade, que declara se o crime que está sendo julgado aconteceu e se o réu é culpado ou inocente. O julgamento mais esperado da década. Se você já acompanhou um júri, seja presencialmente ou pela televisão, internet, sabe que a leitura da sentença é o momento mais aguardado. É com base nos votos dos jurados que o juiz define a pena ou a absolvição do réu. Na conformidade da votação realizada pelo Conselho de Sentença, declaro condenados os réus. Mas quem pode ser jurado? Como é feita esta escolha? O que representa ter a participação da sociedade no Conselho de Sentença? Qual o papel do Ministério Público neste processo? E para quem é jurado? Como é a experiência? São perguntas que vamos responder no episódio de hoje. Fique com a gente. Este é o Vozes do MPMT. Olá, começamos nosso podcast de hoje ouvindo o promotor de justiça de Mato Grosso, César Danilo Ribeiro Novaes, estudioso e pesquisador das ciências criminais, que tem na carreira mais de 600 júris. E hoje, ele compartilha um pouco desta experiência com a gente. E, portanto, é uma alegria imensa para mim de eu poder compartilhar ideias e pensamentos em torno desse mecanismo tão importante de produção de justiça, porque é um mecanismo que carrega o selo da democracia. É o momento em que a sociedade abandona o seu tradicional papel de convidada de pedra e adentra no judiciário, não adentra no judiciário como mera espectadora, não. Adentra no poder judiciário como quem detém as rédeas da jurisdição. É quem vai resolver, quem vai ditar a sentença naquele caso concreto, envolvendo as condutas mais graves de uma sociedade. O entusiasmo e o tom de voz do promotor nos dão ideia da atuação em um tribunal, geralmente acalorada. É o integrante do Ministério Público quem apresenta ao Conselho de Sentença as provas levantadas na fase da investigação policial e também do processo para comprovar a autoria do crime. Porque o Ministério Público dentro do Tribunal do Júri ele fala em nome da pessoa vitimada, fala em nome da família pranteada e enlutada, fala em nome da sociedade desfalcada, da comunidade muitas das vezes indignadas, mas, acima de tudo, o promotor e a promotora de justiça, o procurador e a procuradora da República falam em nome da sacraridade da vida humana. E ali no Tribunal do Júri o Ministério Público fala diante da sua razão de existir, diante da destinatária final de suas atividades, das suas altas atribuições, qual seja a sociedade. Eu concedo a palavra à digna representante do Ministério Público. O Ministério Público é apenas um dos atores que compõe o Tribunal do Júri. Também há a presença de pelo menos um representante de defesa, que pode ser um advogado ou defensor público. A sessão é presidida por um juiz e o conselho de sentença é formado por sete jurados. Quando criança, ouvia meu pai dizer que gostava de assistir ao júri popular, porque aprendia muito com isso. Na época, eu não entendia muito bem. O tempo passou, eu cresci, estudei, passei por algumas experiências de trabalho. E, para minha surpresa, num belo dia recebi uma convocação para participar do Tribunal do Júri. E imediatamente lembrei de meu pai, que na época dedicava uma parte do seu tempo para participar como ouvinte. O depoimento que acabamos de ouvir foi escrito por uma servidora pública aposentada que aceitou compartilhar sua experiência como jurada, que se repetiu por mais de uma vez. Confesso que nas primeiras vezes eu tremia. Acreditava que com o tempo essa tremedeira passaria, mas só piorava. A responsabilidade de decidir o destino de uma pessoa me assombrava. Tanto os advogados de defesa quanto os de acusação eram muito convincentes. Os senhores estão aqui para mostrar que as coisas não podem acontecer de novo. Teria eu a capacidade de julgar? Me colocar no lugar da vítima e do réu não era suficiente. Minha única alternativa era recorrer a Deus, orando e pedindo a Ele orientação para a decisão correta. Atribuição de fazer justiça. Garantir que vítimas de crimes contra a vida sejam justiçadas ou que inocentes sejam absolvidos e mais que a sociedade saiba quais condutas não ficam na impunidade. O Tribunal do Júri, na verdade, é uma tripla garantia. O Tribunal do Júri é uma garantia de o acusado ser julgado por seus pares, pelos seus iguais. O Tribunal do Júri é uma garantia de a sociedade participar da administração da justiça, e no caso a justiça criminal. Mas também é uma instituição de garantia do direito à vida. Porque é no Tribunal do Júri em que os jurados ditarão, desenharão, qual o padrão de conduta a ser seguido pela sociedade. Se os jurados informarão à comunidade uma conduta de defesa, proteção, reafirmação, de defesa intransigente do direito à vida, ou uma comunidade complacente com a violência, com a morte. Mas quem pode ser jurado? Todo cidadão com mais de 18 anos, que não possua antecedentes criminais, e esteja em dia com a justiça eleitoral. Quem atende estes requisitos pode se inscrever voluntariamente para ser jurado, ou pode também ser convocado pela justiça. No dia do júri, são chamados 25 candidatos. Mas apenas sete ficam, nomes que são definidos por sorteio. São estas pessoas que, ao final do julgamento, após ouvir o réu, testemunhas, Ministério Público e Defesa, decidem se o réu é culpado ou inocente pelo crime. Todos de pé para o compromisso do senhor jurado. A votação é sigilosa e individual. Cada jurado responde apenas com sim ou não para perguntas que decidem sobre a materialidade e a autoria do crime. Ou seja, se houve crime e se o réu é o autor. A tragédia, a violência, aconteceu no ano de 2008. Na época, minha irmã tinha 23 anos. E foi difícil, porque ela tinha só seis meses de relacionamento. O relacionamento foi muito curto. Então, por isso que teve o choque, né? Porque ninguém esperava início de namoro. E não aparentava que era um relacionamento conturbado. Ouvimos a servidora pública Leile Mar da Silva Dias, que em 2008 perdeu a irmã, de 23 anos, vítima de feminicídio. O julgamento do assassino ocorreu dois anos depois. Ele foi condenado, trazendo um certo alívio para a família. Já que a dor da perda, essa, jamais passará. A vida não é a mesma. A gente vai falar assim, ah, a saudade continua, o tempo, às vezes, ameniza. Mas nunca é mais a mesma coisa. O mundo exigiria ninguém sentir essa dor. Eu acho que é uma das piores do mundo. Só que, graças a Deus, assim, na época e até hoje, a gente tem, traçou nossos caminhos, promotores de justiça, juízes que foram, assim, muito atenciosos. Sabe? Eles foram muito humanos com as famílias das vítimas. Então, acho que eles sabem e estão ali para conduzir muito bem essa função. Principalmente no dia do júri. E acho que, não que ameniza, mas que a gente sente aquele conforto que a justiça, de alguma forma, a justiça da terra, ela vai ser cumprida. E está sendo. O tribunal do júri é o supremo tribunal quando a vida é atacada. E os jurados são os últimos juízes. O tribunal do júri é sinônimo de democracia. O tribunal do júri é sinônimo de cidadania. O tribunal do júri é sinônimo de legitimidade. Justiça! Justiça! Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site, www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de rádio e TV Riuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada e até o próximo episódio.